Eu recebo aqui no estúdio, que já está aqui comigo, pode vir aqui, delegado Rodson Almeida, que é da Superintendência de Polícia Civil da capital. O delegado Rodson Almeida já está aqui. Muito obrigado, doutor Rodson Almeida, pela sua participação aqui no Noradê, para falar desse crime que vem repercutindo desde ontem. Foi um crime de homicídio que aconteceu. Como eu disse, foi aberto um inquérito policial, claro, por ter se tratado de um crime de homicídio. Ontem, o Jonathan já foi ouvido. Foi lá no plantão da Vila Ibratel. Eu imagino que isso já esteja a par do que foi relatado por ele. O que ele disse, o Jonathan, já se tem ideia, a motivação do crime? Muito boa tarde mais uma vez. Obrigado pela sua presença. Boa tarde a você, a todos. Na verdade, ele foi autuado em flagrante na delegacia da cidade operária, DECOP. Ah, foi na DECOP, então. Exatamente. Pelo doutor Cláudio Márcio, que era o delegado plantonista na ocasião. É só lembrar a primeira informação que chegou, foi na delegacia da Vila Ibratel, então foi na DECOP que ele fechou o depoimento. Na DECOP, exatamente. Na DECOP, exatamente. Foi autuado em flagrante, porque a autoridade policial que estava no plantão chegou à conclusão que se tinha os elementos suficientes para a sua autuação. Testemunhas do fato, inclusive imagens do monitoramento interno do cárcere e a própria confissão do autuado. Ele relata realmente no seu interrogatório que ele já vinha sofrendo ameaças do Allan Kardec desde o ano de 2016. E essas ameaças começaram a ser agravadas nos últimos meses para cá. Ele relata também no interrogatório que prestou o delegado que ele teria ouvido na noite anterior ruídos de como se alguém estivesse amolando uma faca. Isso no sábado, então? Isso, exatamente. E ele era sabedor de que o Allan disse que iria lhe fazer algum mal já durante o banho de sol. Então, diante disso... E já seria no domingo. Seria no domingo. Diante disso, ele realmente pegou esse chucho que você falou, nenhum dos banheiros lá do cárcere, do cárcere e partiu em direção do Allan, atingindo mortalmente a altura do coração. O Allan foi socorrido, embora a intervenção médica não conseguiu salvar a vida do Allan. E ele foi autuado em flagrante, prejudicando, assim, a sua situação jurídica, uma vez que nós sabemos que o Jonathan é uma pessoa de alta periculosidade, com vários processos de homicídio tramitando na nossa justiça aqui do Maranhão e de outros estados, inclusive. Tem um vasto histórico aí, criminal, principalmente relacionado ao crime de homicídio. Teve mais esse agora, que foi autuado em flagrante, como o senhor bem disse, bem lembrado. Mas a questão da suspeita, ele já foi... Eu confesso, inclusive, nesse caso também, confessou ter participado do crime, inclusive com imagens de câmeras de segurança, de vídeo monitoramento lá do presídio. Agora, como é que fica o procedimento? Apesar de já ser sabedor da autoria, ele confessou o crime, tem imagens, inclusive. Mas o procedimento segue, o processo segue. Como é que é o procedimento a partir de agora, doutor? A polícia judiciária tem dez dias para concluir o inquérito. Eu despachei ainda há pouco, antes de vir para cá, os autos para a 12ª delegacia, onde o delegado titular, o doutor Luiz, é quem vai presidir a continuidade das investigações. E ele deve chamar agora os detentos, as possíveis testemunhas oculares do delito, para se saber se a motivação realmente foi essa, se a história do Jonathan procede, se existia essa ameaça ou se existe um outro fator determinante para a consumação desse crime. Inclusive, se ele teve ajuda de alguém para o cometimento do delito. Ele está assumindo sozinho, por enquanto, a prática do homicídio doloso, porque ele teve a intenção manifesta de cometer o crime. Mas as circunstâncias em si do crime serão esclarecidas nesses dez dias, pelo delegado Luiz, que vai concluir as investigações. Ele quis alegar lá que pudesse ter cometido o crime em legítima defesa, mas, a princípio, essa hipótese é afastada. Óbvio que isso vai ser ainda analisado, quando, no seu julgamento, no Tribunal do Júri. Inclusive, com o auxílio das imagens, não é isso? Exatamente, já que é um crime doloso contra a vida. Mas nós sabemos que, para se configurar a legítima defesa, tem que ocorrer uma ameaça iminente. E, pelo que se lê dos autos, ele partiu em direção, já com a intenção, realmente, de ceifar a vida do Allan Kardec, dizendo ele em razão das ameaças que ele vinha sofrendo. Mas, naquele caso concreto, naquela situação específica, pelo que se lê dos autos, não haveria nenhuma ação do Allan Kardec, naquele momento, que tentasse contra a vida do Jonathan. Mas, lógico, isso vai ser apurado no curso das investigações, com os depoimentos dos demais detentos, que são testemunhas oculares do crime. Pois é, inclusive, em relação a essas outras oitivas, esses outros depoimentos, o delegado Rodson, saber se teve a participação de um outro preso nesse crime, mas também saber se tinha outro preso envolvido, caso estivesse havendo essa ameaça, essas brigas já envolvendo o Allan Kardec e o Jonathan, saber se tinha algum outro preso envolvido, inclusive, nessas ameaças. Não é isso? Saber como é que surgiu, como é que se procedeu até que surgisse essa questão do crime, do homicídio, não é isso? Exatamente. No interrogatório, o Jonathan é bem claro em afirmar que o Allan o ameaçava e que já teria, inclusive, dado ordem para comparsas que seguem sua eventual liderança dentro do cárcere, para, assim que tivesse uma oportunidade, consumar essa ameaça. E isso, segundo ele, teria sido a razão maior que motivou ele a fazer esse homicídio, esse crime. Mas o doutor Luíde vai concluir as investigações, e eu já o orientei para que, quando avançasse, todas essas informações não fossem repassadas, para que a imprensa, obviamente, tomasse conhecimento, e a sociedade, no modo geral, já que isso é um caso que houve bastante repercussão na cidade, em razão da periculosidade de ambos os envolvidos, tanto do homicídio quanto da vítima. Lembrando que o Allan Kardec também já havia sido preso várias outras vezes por vários crimes. Exatamente, também tinha um vasto histórico aí no mundo do crime, e a gente lamenta que isso tenha acontecido, eles estão ali para se resocializar, a lei prevê isso, a pena, ela tem um duplo sentido, a da punição efetiva pela prática do crime, mas também visando resocializar o delinquente, para que ele, no momento oportuno, volte ao convívio da sociedade, mas, infelizmente, a gente tem percebido que isso não vem acontecendo. E aí a gente, num fim de semana, já nos primeiros dias do ano, se depara com uma situação dessa, mas, felizmente, ele vai continuar preso, o Jonathan, para responder por mais esse crime grave que cometeu aqui no nosso estado. Até porque lá no Complexo Penitenciário, que agora se chama São Luís, muita gente continua chamando o Complexo Penitenciário de Pedrinhas, mas é Complexo Penitenciário São Luís, que dá fica no bairro de Pedrinhas, que é aqui da zona rural da capital, fazia muito tempo que não acontecia nenhum tipo de situação como essa, envolvendo morte, até mesmo algum preso que fere o outro, e levando, consequentemente, a morte, fazia muito tempo que não acontecia um caso como esse, lá no Complexo Penitenciário, a gente percebe um trabalho que vem sendo realizado de resocialização. Aqui, inclusive, eu chamo a atenção, o delegado Rodson, abrindo parênteses, o que vem acontecendo em Goiás, por exemplo, rebelião atrás de rebelião, morte de presos, uma crise séria no sistema carcerário, lá do estado de Goiás, Rio Grande do Sul também, recentemente passou por uma rebelião, também envolvendo mortes, e a gente percebe que a situação aqui de Pedrinhas é uma situação bem diferente de anos atrás. Agora, em relação, a gente conversava aqui nos bastidores, sobre o comportamento do Jonathan, que apesar de a gente conhecer, saber do histórico dele, do envolvimento em crimes, era um comportamento até razoavelmente bom, dentro do Complexo, né? Só tem informação sobre isso. É, não há dúvida que os esforços do governo do estado, no sentido de se amenizar essas violências, que se viveu no passado ali no Complexo, são enormes. E você frisou bem que o resultado tem se alcançado. Mas, existem alguns criminosos que você pode fazer o que for. Todas as medidas previstas em legislação... E isso é lamentável, né? Como o senhor disse, vocês estão ali para se ressocializar, né? É lamentável. Porque são pessoas que, às vezes, não querem mesmo se ressocializar. Não faz nenhum movimento nesse sentido. Mas a informação do Jonathan, a princípio que nós temos, é que ele realmente tinha um comportamento até dentro daquilo que se pode esperar de razoável dentro do cárcere. Nunca se envolveu segundo informes e nenhum motim lá dentro ou nenhuma outra perturbação ali que dentro do convívio das pessoas que estão cumprindo pena. Mas, isso são informes ainda não oficiais. Obviamente que o delegado que preside a investigação vai solicitar essas informações do sistema penitenciário para que se tenha de forma oficial o comportamento dele dentro do cárcere. Isso tudo será demandado. E também a própria Secretaria de Administração Penitenciária e isso é de praxe deve instaurar também um procedimento administrativo para apurar internamente o que foi que aconteceu, se houve alguma falha, para se ter esse chucho ou não. Essas coisas que é corriqueiro quando acontece um fato dessa natureza dentro do cárcere. Isso que eu ia lhe perguntar, delegado Rodson, como o crime aconteceu, claro, dentro de um presídio, é de responsabilidade também do sistema penitenciário, no caso da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Ou seja, a Polícia Civil também tem mantido contato. Está tendo essa parceria, na verdade. A investigação está contando com as informações, com a participação da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, não é isso? Com certeza. Inclusive, as testemunhas do alto flagrancial são agentes penitenciários que conduziram o Jonathan à delegacia, a presença do delegado, que decidiu autuá-lo e eles, inclusive, foram testemunhas no procedimento. Foram ouvidos? Foram ouvidos no flagrante. E outros mais que poderiam estar durante o serviço serão ouvidos agora no curso da investigação, nesses dez dias que o delegado que vai presidir a investigação tem para concluir o feito. Não só os servidores do sistema, como os detentos que, eventualmente, tenham testemunhado o delito. Para que não pare nenhuma dúvida se foi realmente o Jonathan que cometeu o ilícito e a motivação que o levou a cometer esse crime. O senhor está agora... O senhor já participou... Já esteve à frente da Delegacia de Roubos e Furtos, já tive a oportunidade de entrevistá-lo em outras delegacias também. Agora o senhor está na Superintendência de Polícia Civil da Capital. Da Capital. Adjunto. Destaque para alguma operação que está acontecendo? Alguma coisa prevista? Claro que não pode antecipar, porque as operações da Polícia Civil são sigilosas. Mas destaque para o que aconteceu, que deve continuar? Ou algo que a gente esteja em mente já para esse ano de 2018? Com certeza. É dar continuidade ao trabalho que a Superintendência da Capital tem feito. Você acompanhou isso durante todo o ano que passou. Inúmeras operações, prisões de quadrilhas, de pessoas que roubavam residências. Enfim, é uma ação que vai continuar, que a determinação é essa, que se faça. Inclusive, os nossos seccionais, que são os delegados que coordenam as áreas, já estão planejando as ações agora, do mês de janeiro em diante, já estamos planejando o reforço para o carnaval que se aproxima, com o reforço, inclusive, dos plantões centrais, com o aumento do efetivo, para dar à nossa sociedade a tranquilidade necessária nesse período aí, momesco. Então, as ações, elas continuam e nós temos sempre em vocês, na imprensa e na sociedade, os parceiros leais e necessários para que nós possamos elucidar os crimes que acontecem e dar a tranquilidade que a sociedade merece. A construção da sociedade de paz que queremos, ela é um dever nosso, das instituições de segurança, mas é também responsabilidade de todos nós que queremos viver numa cidade mais tranquila. É isso aí, dever constitucional também, negador? Obrigado, Rodrigo, obrigado pela sua participação aqui na Hora Deus, esclarecimentos e que seja um ano aí de muito trabalho e exitoso aí para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, enfim, para todas as nossas organizações que lindam com a segurança. Muito obrigado pela sua presença. Para todos nós, estamos sempre à disposição.